Olá pessoal, eu sou o Júlio Nicolim, coordenador de implantação da empresa NET Barretos. Eu estou aqui hoje para dizer para vocês dos bairros Residencial União, Jardim Tropical, Residencial São Carlos, Parque Residencial Santo Antônio, nossa rede está prontinha para você. Para contratar é fácil, acesse www.netbarretos.com.br, localize seu endereço no mapa e contrate ou pelo telefone 0800 770 0039.